Então, acatando o pedido de destaque do bloco, passo a chamar o item número 26 ao processo 48.500.2067.2012.16, recurso administrativo interposto pela empresa Santos Dumont de Energia e SA, em face do alto de infração número 27.2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso no envio dos balancetes mensais padronizados. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Em 18 de maio de 2012, a SDE, que é a empresa Santos Dumont de Energia, interpôs recursos contra o alto de infração 27.2012, mediante o qual a SFF, ele aplicou penalidade de multa no valor de R$ 65.400,00, em razão de atraso no envio de BMPs. É o relatório. A opção oral será feita pela doutora Caroline Simeonato, representante da empresa Santos Dumont de Energia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Só esclarecendo, na verdade, sem pretender diminuir a importância do envio dos BMPs à agência, eu queria destacar, na verdade, pontos específicos desse caso da SDE, que nós entendemos merecem maior atenção por parte dessa diretoria na busca de conversão dessa penalidade em advertência. Só para nos situarmos um pouquinho, a SDE participou do leilão em 2009, 8 de maio de 2009. O contrato de concessão foi assinado em 19 de novembro de 2009. E os BMPs em questão são referentes aos meses de dezembro de 2009 a maio de 2010. Então, referentes aos seis primeiros períodos da concessão. Foram todos entregues em 5 de agosto de 2010. E referem-se a períodos pré-operacionais, que, na verdade, quando entregues, são basicamente informadas as questões relacionadas a imobilizado em curso, capital social e financiamentos. Por conta disso, não se conseguiu estabelecer um nexo entre o fato efetivo de se relacionar a BMPs com informações em períodos pré-operacionais e os fundamentos efetivos do auto de infração. Justamente por nesse período não haver receita e despesa operacional, acredita-se que essas informações econômicas e financeiras relevantes para esses estudos, comparações e dimensionamentos mencionados no auto de infração, por não ter esse conteúdo, não se conseguiu identificar qual o prejuízo efetivo que esse não envio poderia acarretar. E aí decorre a questão da gravidade da infração que justifique o valor da multa imposta. Não foi demonstrado dano efetivo ao monitoramento das informações econômico-financeiras. A transmissora não oferiu vantagem alguma e o atraso total, até peço licença para o diretor Julião, que no voto disponibilizado ontem, juntamente com a pauta, quando foi considerado 459 dias de atraso, para caracterizar, na verdade, a impossibilidade de considerar esse caso de pequeno potencial ofensivo. Na verdade, os três primeiros BMPs que deveriam ter sido entregues, dezembro de 2009, janeiro e fevereiro de 2010, o prazo, pelo que consta do processo e da tabela da superintendência, seria 30 de abril de 2010. E dá a impressão que a transmissora ficou 459 dias, 15 meses praticamente, sem passar informação, o que, na verdade, refere-se exatamente a pouco mais de três meses. Então, é uma consideração que a gente gostaria de fazer. E, além disso, nós acreditamos que exista aqui o cumprimento dos requisitos do artigo 8º da Resolução 63, que permitem à diretoria converter essa penalidade em advertência. A SDE não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, não foi auferida vantagem devida pela concessionária, consideramos de pequeno potencial ofensivo, uma vez que os BMPs referem-se a período pré-operacional, e uma coisa que deve ser levada em conta, nós acreditamos, é que, na verdade, a não conformidade foi sanada espontaneamente pela SDE, e logo quando identificada essa não conformidade. considerando o caráter educativo da penalidade, aqui não teve um dano, então não se pretende ser ressarcido de um dano, mas sim aplicar uma penalidade educativa, o percentual de 0,74% da RAPE não se apresenta, a nosso ver, razoável e proporcional. No caso, a penalidade de advertência seria suficiente para orientar a conduta regular da transmissora. E nesse caso, especificamente, não precisou nem de uma penalidade, porque antes mesmo do envio do termo de notificação, a irregularidade já havia sido sanada. Então, acho que são pontos que é importante considerar, nesse caso especificamente, por não haver má fé por parte da empresa nesse sentido. Então, são pontos que nós gostaríamos de, que fossem considerados pela diretoria na análise desse recurso. Obrigada. Procuradoria. Presidente, caso não houve maiores discussões jurídicas a assustar a análise específica da Procuradoria, de forma que os argumentos lançados da tribuna não refutam a ocorrência do atraso, mas trazem elementos próprios do juízo de dosimetria, próprio da discricionariedade do colegiado, a Procuradoria resta, então, somente, destacar a presunção de legitimidade do autoinfração 27-2012 da SFF. Bom, senhor diretor. A primeira alegação é de que essas informações, esses atrasos ocorreram quando as instalações ainda não haviam entrado em operação comercial. E sobre o ponto, eu rebato aí no item 3, destacando que não há previsão normativa que libere as transmissoras do envio dos BMPs ao longo de sua fase pré-operacional. E aí, na sequência, tem uma observação da SFF sobre a necessidade de envio desses BMPs para a manutenção das informações contábeis referentes à composição dos atos vinculados à concessão, sujeitos à reversão, para fins de atendimento às atividades de fiscalização e para prestação de informações acerca dos investimentos feitos pela concessionária. Quanto à dosimetria, houve o atraso de seis BMPs consecutivos. Na tabela subsequente ao item 5, demonstra-se o atraso no envio de cada qual dos BMPs. Os três primeiros de dezembro de 2009, janeiro de 2010 e fevereiro de 2010, houve o atraso de 97 dias. Na verdade, o atraso não é um só, porque a data de envio, o prazo para envio de todos era na mesma data, 30 de 4 de 2010. Em relação aos demais, março, abril e maio de 2010, houve atraso de 87, 57 e 24 dias. Essa tabela aqui mostra o total, eu vou fazer a supressão dela, para não dar essa impressão de que houve 45, 9 dias sem envio de informações. É 459. A ideia era somar os atrasos todos conforme está acima. Então, fica claro que houve um determinado período de atraso para cada BMP, mas eu vou suprimir a tabela para não dar essa... Eu vou suprimir, desculpe, não a tabela, a coluna final lá, a linha final, com o 459, que aí fica claro que é o atraso relativo a cada BMP. Houve uma afirmação de que não houve indicação dos percentuais atribuídos a cada condicionante, não é essa a exigência, e a SFF, conforme está descrito na nota técnica 124 de 2012, ela usa um critério que é padrão para todos os casos de penalidades de BMP. Quanto à conversão em advertência, nós temos alguns casos em que nós convertemos e outros não. Eu mesmo já vou ter alguns casos em que eu sugeri a conversão, mas sempre foi no caso de atraso isolado de poucos dias. Aqui nos verifica isso. São seis atrasos de seis BMPs distintos, com períodos de atraso que eu julgo consideráveis. Os casos em que eu tenho proposto a conversão, e nos casos em que nós procedemos à conversão, era sempre atraso de um ou no máximo dois BMPs com dias de atraso. Teve caso até que foi um dia de atraso que a gente conversou, três dias de atraso que a gente converteu em advertência. Aqui eu acho que não é o caso de converter, dado o número de BMPs atrasados, e dado o período de atraso de cada qual deles, dos seis lá em cima, só um que teria um prazo, de alguma maneira, não podemos chamar de aceitável, mas um prazo de 24 dias de atraso. Os outros todos acima de 57 dias. Disposto, considerando que o processo em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela empresa Santos do Mão de Energia contra o alto de infração 27 de 2012 da SFF. Aqui em discussão? Eu só tenho uma dúvida, vocês são mais entendidos, mais entendimento lá que a SFF colocou, mesmo quando está constituindo a empresa, ou seja, é importante esses dados para análise, que seria constante mexer até na norma, mas para vocês é importante ter essa análise. Eu entendo que o BMP não faz diferença se está na fase pré-operacional ou operacional. São dados econômico e financeiro que têm a utilidade, entre outras coisas, para apurar, acompanhar a evolução dos investimentos feitos, controle da parte do imobilizado, que nessa fase basicamente tem essa parte. e até para também aferir o estágio do investimento, que também ela pode ter previsão para entrar em operação, diz, não, não mandei porque ainda não entrei. Ela não sabe se entrou ou não. Então, no normativo, não faz essa distinção se está na fase operacional ou não. É claro que uma empresa que já está consolidada em operação, talvez seja um conjunto de informações mais completa, porque ela tem receita, despesa, depuração de resultado, pode, então, ter uma utilidade maior, mas no normativo não faz essa distinção. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu, por conhecer e negar o provimento da coisa interposta pela empresa Santos do Mundo de Energia, contra o alto de infração 27 de 2012, levado pela SFF. A FI.